Os times com as duas melhores campanhas do Campeonato Piauiense disputaram aqui no estádio em Dolph Monteiro o título de campeão de 2023. Na disputa entre Picos e Tiradentes, o amarelão da PM foi quem saiu na frente. Depois do passe do Tietchê, o atacante Alisson do Tiradentes levou a melhor entre os defensores do Picos e fez 1 a 0. O mesmo camisa 10 ainda quis levar melhor nesse outro lance, mas a chance acabou indo para fora. O Zangão não descansou e conseguiu essa falta com o Tafinha, aos 36 do primeiro tempo. Martson cobra e Cauã faz de cabeça, 1 a 1 no placar. Na volta do intervalo, o cronômetro não tinha marcado nem dois minutos de jogo e o Tietchê resolveu virar o jogo para o Tiradentes, 2 a 1. O Picos ainda meteu essa pressão no finalzinho do segundo tempo. Após cobrança de falta, a bola não passou do travessão e da defesa do Tigrão, que evitou o gol de empate. Campeão de 2023, o Tiradentes conseguiu uma vaga na Copa São Paulo de Futebol Júnior, que é a maior competição de base do Brasil, além de uma vaga na Copa do Nordeste e também na Copa do Brasil da categoria. É isso, essas são as informações. Bruno Paes para o Bom Dia Assembleia.